Mas te honra toda a vida, mas te honra toda a vida Toma-lá, não querias-lhe mais nada Marta, sombra, se chegavas, eras rainha Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Sou eu e mãe, nenhuma Oh, faltinha do meu ser, mas quem é esta deslimbida? Há relaxo com o mópiro, o cabelo cheio nas tuas Há mulheres a olhar-lhe a vida Vê-pa aqui dá fé de todos que queria ser uma bastiona Mas para ciências não há truque, essa cara de batu Toda armada em repilona Toma-lá, não querias-lhe mais nada Marta, sombra, se chegavas, eras rainha Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Sou eu e mãe, nenhuma Toma-lá, não querias-lhe mais nada Marta, sombra, se chegavas, eras rainha Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Sou eu e mãe, nenhuma Tô faltinha do meu ser, mas quem é esta deslimbida? Há relaxo com o mópiro, o cabelo cheio nas tuas Há mulheres a olhar-lhe a vida Vê-pa aqui dá fé de todos que queria ser uma bastiona Mas para ciências não há truque, essa cara de batuque Toda armada em repilona Toma-lá, não querias-lhe mais nada Marta, sombra, se chegavas, eras rainha Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Sou eu e mãe, nenhuma Toma-lá, não querias-lhe mais nada Marta, sombra, se chegavas, eras rainha Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Sou eu e mãe, nenhuma Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Toma-lá, agarra já a vossa, mas te honra só uma Com o bú de cabeça aos pés Tchau, tchau.